Homem perdendo o movimento das pernas após jogatina, Battlegrounds banindo 1 milhão de contas, Mecha da G21 e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Já pensou no Mario como um jogo de tabuleiro? Pois então, o usuário do Reddit, o Joey13, fez o bigodudo um libertália em Super Smash Bros. No libertália original, cada jogador comanda um pirata, além de terem a mesma equipe de subordinados com habilidades especiais, assim nem usadas entre os rounds, com o objetivo de recolher o maior número de dobrões da partida. O pirata mais rico vence no final de 3 partidas. No caso da versão do Mario, em vez de dobrões, tem causada no mesmo, sendo que cada personagem tem habilidades ímpares para te ajudar no objetivo. Isso foi bem criativo e parece divertido. Onde será que eu arranjo 1, hein? O novo Kratos está para dar o ar de suas graças. E cada dia mais perto desse fato, temos mais informações. Dessa vez, o diretor Corey Barlog revelou que o game terá chefes opcionais, justamente algo que nunca existiu na série. Mas, obviamente, ele não deu detalhes sobre quantos serão ou se haverá recompensas ao serem derrotados ou não. Além de que você também poderá aumentar a barra de vida do careca, diferente de outras maneiras nos títulos anteriores, e que 25% do game será no barco. Mas que terá muitas interações divertidas. Provavelmente serão umas recompensas daquelas bem Faustoperson, para aqueles que derrotarem todos os chefes. Portanto, se prepara para ir atrás de todo mundo, hein? Muita gente ficou bem animada com a trilogia de relançamento de Crash Bandicoot, a Insane Trilogy. E adivinha só, parece que vai haver mais por aí dele, hein? Uma empresa que gerencia licenças de produtos na Europa, publicou em uma revista que lista produtos de propriedade da DHX Brands, marca que gerencia, por exemplo, Mega Man. E ela informa que tanto a trilogia recém-lançada virá para o PC e para o Nintendo Switch, como também alega que um novo Crash, não vem em folha, está sendo desenvolvido pela Activision e está internamente agendado para 2019. Vale lembrar que, sem uma confirmação oficial, trate tudo isso como boato. Mas que seria uma novidade legal se fosse real, não dá pra negar. A gente já teve o lançamento da trilogia original do Crash, e agora a gente vai ter mais games novos dele? E eu espero mesmo que seja verdade, viu? Já sabemos que o Dia dos Namorados no Brasil é no mês do Santo Antônio, mas no resto do mundo é em dia de São Valentim, em 14 de fevereiro. E estando tão próximos da data, a Rito Gomes lançou uma coleção de itens bem fofinhas para você presentear um mozão que adora jogar LOL, que inclui um Tibers rosa e chaveirinhos bem bonitinhos. Se te interessou, você pode acessar a loja no link da descrição e dar aquele presente cheio de amor para o seu suporte ou ADC, dependendo da sua posição na lane, né? Nesse domingo passado, um rapazote perdeu um movimento nas pernas após uma longa maratona de 20 horas de jogatina, sem nenhuma pausa. É o quê? Bom, aconteceu na China. O homem não foi identificado e, segundo informações, ele começou a maratonar em um internet café no sábado e, após 20 horas, ele tentou se levantar para ir no banheiro e notou que simplesmente não sentia mais as pernas. O vídeo mostra para médicos utilizar uma maca para levar o carinha que dizia que precisava voltar para terminar o jogo. O estado atual do melhante não foi confirmado. Agora, a grande questão é o que diabos ele estava tentando jogar que era tão interessante a ponto de ficar 20 horas consecutivas sem sair da frente da tela. Galera, XP e videogame são importantes, mas, poxa, trocar o movimento das pernas por XP, essa é nova. Para manter o sucesso nesse ano de 2018, a Blue Hole está pegando bem pesado com os cheaters em Battlegrounds. De acordo com os dados da BattleEye, pelo menos um milhão de contas foram banidas por estarem usando alguma forma de trapaça no mês de janeiro. Isso aconteceu pouco antes da desenvolvedora acrescentar novas utilidades para combater cheats. Além disso, a Blue Hole informa que quem quiser jogar o título terá que desinstalar o software e algumas ferramentas como o reshade, por só o fato de ter o programa já é o suficiente para barrar seus acessos aos servidores. A empresa informa que softwares como Shadowplay e NVIDIA podem travar dentro do jogo, mas que estão trabalhando para refinar a tecnologia para libertar os programas. Então, fiquem atentos que essas mudanças podem já começar a fazer a diferença no PC a partir de hoje, dia 6 de fevereiro. Deixe aí o seu feedback para ver se a sua gameplay melhorou no Battlegrounds de PC, hein? Você achou que as bizarrices não iriam rolar? Então, tá achando errado, meu querido. Já estamos carecas de saber que Doom foi um dos mais queridinhos para modificações feitas por fãs. E agora ele acabou de se tornar ainda mais interessante com esse mod que traz elementos de Overwatch ou, para ser mais preciso, do Mecha da Diffa. O mod se chama Overdoom e foi feito um belo trabalho visual neles. Você pode invocar o Mecha com a animação de embarque e desembarque e tudo mais. Além de que a modificação também inclui diversas armas bem familiares aos jogadores de Overwatch. Se te interessou, você pode baixar o mod no link da descrição. E aí, bora de Overdoom, né? Ou seria um Doomwatch? Enfim, meu povo, para mais notícias bizarras do mundo dos games é só ficar de olho no Central Point para o Todo Dia. E para mais um mundo dos jogos é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.